No fórum da Rádio Bandeirantes, você que está ligando o rádio agora, chegando nas nossas redes sociais, o que está acontecendo hoje? Hoje é dia especial na nossa programação, é o segundo dia do nosso fórum de aniversário e nós estamos falando aqui ao vivo do Teatro Itália Bandeirantes com a nossa bancada de convidados. É aquele momento em que a gente para, porque a gente tem aqui, acho que é a obrigação, a responsabilidade jornalística de sempre lembrar a você, nosso querido ouvinte, que dá para fazer melhor, dá para fazer melhor, a questão é que haja a discussão também. A discussão é sempre o ponto de partida para que coisas diferentes sejam entregues. Secretário Armando, queria perguntar para o senhor o seguinte, empreender em São Paulo, acho que é o sonho de todo mundo, ou de boa parte da nossa população, boa parte dessa boa parte não sabe por onde começar. Como é que o poder público pode ajudar essas pessoas, pelo menos no seu primeiro passo? Só antes de responder, eu só vou fazer um comentário em cima da fala aqui dos companheiros do painel, porque é muito isso. O Eli estava falando ali um pouquinho dessa questão dos Buenos Aires, o Chucri pontuou e a Zeina arrebatou, mas, por exemplo, hoje a gente tem bairros na cidade de São Paulo que nesse crescimento desordenado, sem uma falta de planejamento adequada, com vistas a um futuro melhor, com uma mobilidade melhor, a gente foi crescendo de uma forma muito distante e não conectada. E hoje a gente tem, por exemplo, bairros onde a gente tem o maior conjunto habitacional da América Latina a uma hora e meia do centro da cidade, onde não tem a infraestrutura que deveria ter. E hoje tem todo um trabalho que tem que ser feito para que aquelas pessoas venham para cá ou que a gente crie novas infraestruturas dentro daquele espaço, que é muito daquilo que estava sendo feito. E aí entra um pouco dessa sua pergunta. Como que a gente consegue levar o empreendedorismo para dentro dessas regiões periféricas, onde as pessoas têm que vir para a região central, têm que vir para as grandes regiões mais abastadas para poder trabalhar? Mas a gente também consegue fazer com que a gente promova o empreendedorismo dentro dessas regiões, porque tem tanta gente adensada naquela região onde a gente consegue fazer aquilo que a Zeina estava falando, ter uma troca comercial tão vigorosa e tão poderosa dentro dessas regiões, onde a gente tem que incentivar o empreendedorismo. E aí é o empreendedorismo também não só por oportunidade, mas é o empreendedorismo por necessidade das pessoas. As pessoas acabam enxergando uma necessidade de abrir um negócio, abrir um comércio, abrir um restaurante, abrir uma lojinha de celular, abrir a borracharia, enfim. E como que você consegue dar ali uma estrutura para essa pessoa se ela, infelizmente, não teve aquela qualificação que ela deveria ter desde o começo? Então, hoje, na cidade de São Paulo, a gente consegue levar serviços de apoio e fomento ao empreendedor diretamente nas franjas da cidade, fazendo onde já estamos em conurbação com outros municípios também. Mas esse atendimento serve não só para o nosso munícipe ali, mas também para os munícipes vizinhos, para que a gente consiga promover novos negócios dentro daquelas regiões. Então, desde aquela formalização, atendimento, fazer com que as pessoas entendam como que ela consegue abrir o seu negócio, isso vai fazer com que mais negócios aconteçam e esse desenvolvimento seja um pouco mais uniforme. Que a gente não tenha só o desenvolvimento nas grandes regiões, não só aqui na região central, não só ali na Faria Lima, em Pinheiros, em Moema, mas a gente ter também um pouco desse desenvolvimento acontecendo nas periferias. A gente tem índices muito grandes de desenvolvimento em regiões periféricas nos últimos anos. Então, Cachoeirinha, Cidade Tiradentes, Grajaú, experimentaram um crescimento muito grande do empreendedorismo nos últimos anos, muito em virtude desse trabalho de qualificação do empreendedor e de oportunidade, onde ele consegue abrir um negócio e se desenvolver lá. E livre...